O que? Ô Zulu, teve uma vez, cara, foi muito engraçado, a gente fez, foi quando eu capotei ali na frente do Beto Castro, cara. Agora, como tu contou, essa história foi contada na nossa primeira entrevista. Cara, foi sensacional, cara. Pô, eu liguei pro seu amiguinho, hoje o amigo me ajuda aqui, ele chegou lá zoando a porra toda, maluco. Esse fuleiro, ele tem uma amiga, ele tinha uma amiga, né, a Fernanda, né, Fernanda? Fernanda, Fernanda. E a irmã, a irmãzão dele, né, e eles iam, eles iam pra uma festa, não sei pra onde eles iam. A gente vinha pra Balneário, cara. Pra Balneário, né, vinha pra cá, Balneário. É, tava vindo pra cá. Lá da Penha, né, ali perto do contorno do Beto Carreiro, né. E aí ele foi brincar com a amiga dele que tinha uma brincadeira lá e foi fazer um... Ela tava com uma decotão, né, meu irmão, eu dirigindo aqui, né. Aí o pessoal aqui fala, é, briga, eu não era casado não, porra. Aí ela é minha amiga, porra. Aí eu dirigindo, aí ela tava com uma decotão, né, a gente indo pra anoitada. E um outro amigo meu, o Pinda, que era... Hoje a Fernanda, ela é escrivante da Polícia Civil no Rio e também é formada em veterinária, igual a mim. E tinha um outro amigo atrás que o cara virou um dos papas de inseminação artificial de equino, de cavalo. O cara é monstro. Tava atrás. E a gente, a gente formou juntos, três. E a gente vindo pra Balneário. Aí eu falei, porra, preta, tá, meu irmão, decotão, hein, que mamicão. Aí eu fiz assim. Puxou o volante. No espeito dela. Só que quando eu fiz assim, eu puxei o volante junto, meu irmão. Caí na valeta, naquela valeta que tem na frente do Beto Carreiro ali. Só vi o carro assim, olhei pelo retrovisor. Meu irmão, o Pinda tava atrás, igual um liquidificador rodando assim, ó. Caraca, meu irmão, me arrebentei naquela porra lá. E eu tinha uma caminhoneta aí. Meu irmão, tá onde? Eu falei, tô em casa? Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei que deu ruim. Eu morava certinho, né? Fui lá, tava lá, o carro enfiado lá. Aí fiz reportagem, fiz coisas pra caramba, né? Não, esse lance que você falou que o cara fica atrás ali, parece que tá no liquidificador. Eu, pô, já fui salvo já pelo... Capotei a 140 por hora. Caralho. 140 por hora, caímos numa ribanceira, foi uma parada sinistra. Só sendo que, tipo assim, minutos antes, eu tava sem cinto, tava sentado atrás, sem cinto. E o cara do meu lado, põe um cinto, põe um cinto, põe um cinto. Aí falei, para de ser fresco, ó, pão, sou corpo fechado e tal, cara. Aí eu botei o cinto, botei o cinto. Um pouquinho mais à frente, deslizando e bum. Capotando. Beleza. Aí... Tu ficou agarrado no cinto que te segurou? Ficou, ficou. Eu lembro do meu braço saindo do carro, puxando. Eu, ó, fazendo força, puxando de volta assim. E depois eu tive até a lesão no peito, mano. De força e... Mas parece, quando tá acontecendo, parece que tá em câmera lenta, né? Câmera lenta, eu vi o vidro quebrando. Não sei, eu nunca capotei. Não, o sinistro, o vidro devagarinho vindo, dá pra ver. É? E daí, depois do acidente, eu falei, pô, meu irmão. Pô, tava preocupado. Ele falou, meu irmão, tava preocupado é nada, rapa. O problema é o seguinte. Eu vi numa... Eu vi num estudo que o cara que não põe o cinto, ele acaba... Matando os outros. Ah, porque ele sai rodando e batendo em geral. Cabeçado, o cara... Então não adianta nada. Tá um sem cinto... Quer dizer, não adianta nada e criagem. Mas o risco, se tiver um sem cinto, continua grande. Esmagar o cara da frente, uma batida. É, você projetado, o cara aí leva todo mundo. Aí eu falei, ah... Então você não tava preocupado comigo, não, né? Pô, que doideira, meu irmão. Enfim, chegou a polícia rodoviária, fez testes de smartphone pra saber se tinha vivido. Aí teve que fazer tudo. E nós lá brincando, eu filmando, fazendo a maior putaria lá. E a polícia rodoviária, eu lembrei na cara, a cara feia. Sensacional. Ali foi muito legal, cara. Pô, eu tava lembrando outro dia do Kleber. Tem vídeo do Kleber, não? Ah, o Kleber não. Mas só falo com ele direto no telefone, sempre tava conversando. Meu irmão, o Kleber, uma vez, como é que foi que chamei aquela história que ele foi dar uma de dublê e quebrou as pernas lá no... Então, tem um canhão lá no Beto Carreiro, que é... Tem um caminhão, um carro, um caminhão tanque, canhão, né? Aquele caminhão do exército, né? E aí, esse caminhão era usado como... Era o Omibala, né? É. Omibala no circo, né? Só que o seguinte, esse Omibala é um negócio que é o seguinte, é uma chapa redonda que ele é no tanque, que ele se puxa pra trás dessa chapa, com aquelas molas gigantonas aqui, e vai esticando, vai esticando. Aí, quando chega um certo momento, aquele negócio, ele joga, né? Puxa uma alavanca, aquelas molas soltam, bum! E joga o cara, né? E depende da posição que a pessoa tá dentro do canhão, né? Você pode correr o risco de quebrar as pernas, que foi no caso do Kleber, né? E era pra fazer um lance que ele ia pular, passar a perna em cima de uma casa, como aconteceu, ele passou realmente em cima da casa, e ia cair dentro daquele lago ali, perto da ilha dos piratas, né? E aí foi o que aconteceu. Só que ele, em vez de botar as pernas encostadas na chapa, não, ficou um pouco encolhida as pernas, encolheu um pouco as pernas, ficou distante, assim, da chapa, quando a chapa soltou, quebrou as duas pernas dele, ele voou, realmente, e caiu lá na lagoa com as pernas quebradas. É tão agressivo assim, amor, Alain? Aham. É, pô, imagina, joga o cara, faz o cara voar, porra. É, pô. É. E aí É. E aí E aí E aí E aí —